Doce Coração de Maria, sede nossa salvação. Nesse sábado, logo após a solenidade do Coração de Jesus, temos a memória litúrgica do Imaculado Coração de Maria. Evangelho é belíssimo porque traz o sofrimento de Maria e de José em busca de Jesus, que havia ficado em Jerusalém quando foram em caravana. Três dias o procuraram e encontraram no templo. Nós trazemos o sofrimento de todas as mães e a dor de todas as mães nesse sábado, diante de Jesus, mas que procuram os filhos longe da igreja, longe da família, muitos deles nas drogas, no mundo. Que bom se pudesse encontrá-los como Jesus na igreja. É o sonho de toda mãe. Por isso convido você que amanhã estar na igreja nesse final de semana, se puder hoje, trazendo aquilo que pesa no seu coração, mães e pais, para que o Imaculado Coração de Maria triunfe, triunfe sobre sua família, sobre sua casa, mesmo que ele venha machucado com uma espada, duas, três, quatro, cinco espadas de dor que sejam, mas a graça e a misericórdia de Deus é maior. Não desanime, mãe. Não desanime, mãe. Venha à presença de Deus, mesmo que traga seus filhos apenas no coração. Um dia eles estarão junto do Senhor, diante do altar, com você. Amém.